Primeiramente, sejam muito bem-vindos ao Tichinha Game Challenge, esse é o quinto programa. Pra quem não acompanhou os outros programas, tá tudo lá no meu YouTube também, tiveram diversos convidados diferentes. O programa consiste em perguntas e respostas, meio que no estilo aí show do milhão. Serão 20 perguntas, as três últimas perguntas tem pontuação diferente, tá? Vocês têm 30 segundos pra responder, pra pensar na resposta de cada pergunta, e aí depois me responder essa pergunta. Temos uma premiação, tá? R$125,00 de Riot Points, aí para o grande vencedor, não é muita coisa, mas dá R$7.200,00. É coisa demais, é coisa demais, tá bom isso aí, né? Tá bom, né? As quatro skins é coisa linda. Mas, se empatar, vai pro chat esse sorteio, tá bom? Se um dos dois conseguir vencer, vai pro chat. E os dois perderam a torcida, tá? Vai todo mundo torcer pra empatar agora. Vai embora, bora. A última pergunta vale três pontos, a penúltima e a antepenúltima valem dois pontos. Então elas são mais difíceis e acabam valendo mais pontos. Uma coisa que eu vou pedir pra vocês, tentem deixar o chat fechado e a live aberta, pra vocês poderem ver as perguntas na live, mas tentem esconder o chat, pra vocês não, sem querer colar ou ver pelo chat, etc. O chat pode estar trolando também, porque eles querem ganhar, então não dá pra saber se eles estão falando a verdade. O Tichinha Game Challenge tem patrocínio aí da Logitech. Acesse logitechstore.com.br pra garantir 10% de desconto com o cupom Tichinha em qualquer produto lá no site da Logitech. Vamos que vamos então, sem enrolações. Ah, esqueci. Vocês têm uma pergunta pula. Se os dois entrarem em consenso e falarem, cara, é muito, não sei, vocês podem pular e a pergunta muda, beleza? Pergunta de número 1. Qual campeão fala a frase Podem correr, mas não podem se esconder? Letra A, Kaiça. Letra B, Warwick. Letra C, Twitch. Letra D, Evelyn. Pode colocar no caderninho aqui? Pode colocar no caderninho. Mano, eu não tenho caderno, deixa eu botar no bloco de notas. Ah, já que o Lupe vai estar anotando, eu respondo primeiro sempre. E assim fica justo, né? Porque daí ele mostra o que anotou. Ah, depois que ele anotou, você fala a sua e aí... É, fechou. Tá anotado aqui. Já anotou? Posso dar ali? Pode dar ali. Eu não faço a mínima ideia, mas eu vou de Warwick. Warwick pro baiano e você, Lupe? Eu fui de Warwick também, não sei. Aí copiou. Aí copiou, foi de Warwick. E a resposta correta é a letra A, Kaiça. Os dois. Kaiças? Por que Kaiça falaria isso, velho? Por que Kaiça fala isso? Porque a Kaiça quer destruir todo mundo, cara. Ela fala isso. Caraca, hein. Não tem nada a ver a Kaiça falar isso, hein, mano? Eu pareço muito o Warwick. Warwick, é, não. Pela racionalidade, é Warwick. É o Warwick, vai ser pesado. O máximo é a Evelyn, assim. Eu coloquei alguns campeões pra dar uns baits em vocês aí. Então já se preparem. Zero a zero, ninguém acertou. Vamos pra pergunta de número dois. Qual o nome da mãe da Morgana? Essa aí o baiano tem que saber. Letra A, Laurence. Letra B, Mihira. Letra C, Darha. Ou letra D, Shauna. Mano, tem tempo? Tem 30 segundos. Você tá contando na tela. Eu já sei a minha resposta. Não é a certa. Você é a minha. A certa, eu não sei. Ah, foi um pequenininho aqui, velho. Pequenininho. Eu tô de Enem, eu tô de Enem. Eu já escolhi aqui, então. Então, o meu é D de Deus, é Shauna. Eu fui de C de Certo. Não, é C de Cristo. C de Cristo. Era assim que você chutava no Enem? C de Certo. No Enem? Não, no Enem. C de Certo. A de Acertei. N, A, N, A. É D de Deus e C de Cristo. D de Deus também. Pode soar. Eu não tenho ideia, é. A resposta correta é a letra B. Os dois erraram. Senhora, velho. Shauna é o nome da Vayne. Já teve algum programa aqui? Shauna é o nome da Vayne? É. Pô, eu já tinha visto esse nome em algum lugar, velho. Eu sabia que eu tinha visto em algum lugar. Mobutu de Chia tá abertando demais, velho. Que porra é essa? É um nome diferenciado esse, Shauna. Isso, velho. Vamos lá. Pergunta de número 3. O jogador do A&B é atual campeão do mundo pela FPX. Com isso, ele ganhou o direito de escolher uma skin para algum campeão. Qual campeão ele escolheu receber a skin? Letra A, Galio. Letra B, Nautilus. Letra C, Malfite. Letra D, Ryze. Ah, pera aí. Eu já escolhi aqui. Como assim? Pera aí, você sabe a resposta? Sim. Cara, eu vou de C de Cristo agora. Vou dar uma nova chance. Ah, C também, hein. O Malfite. Malfite, Malfite, Malfite. Ah, mostra, cadê o caderno? Cadê o caderno? Aqui, 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 aqui. Boa, boa. Aqui é a luz. Verdade, verdade. Achei que ele tava me copiando. E a resposta correta é a C, Malfite. É isso mesmo. Saiu recentemente, né? A Splash Art e as skins. Saiu agora. É. Coloquei um Nautilus pra tentar dar uma beitada ali, mas vocês foram bem. Ou, se não... Mas se não tivesse saído as skins, eu jurava que ele não tinha escolhido o Nautilus no Malfite, não. Não faz sentido nenhum, é? Não faz sentido nenhum, é? Eu acho que foi alguma coisa pra esposa dele. Eu cheguei a ver uma história dessa, é. É, a esposa dele só sabe jogar com um campeão que é o Malfite. Aí ele deu de homenagem. Então é isso, boa. Dói em bigode. Vamos à pergunta de número 4, 1 a 1, tudo empatado. O item Alfange das Águas de Sentina tem uma ativa única. Assim que ativado, ela causa 100 de dano mágico e diminui a velocidade de movimento do adversário. Qual a porcentagem da redução dessa velocidade de movimento? Letra A, 15%? Letra B, 20%? Letra C, 25%? Ou letra D, 30%? Cara, eu já escolhi aqui. Eu já tenho o meu chute, eu vou de D de Deus. Eu fui de A de amor. Mano, se o bagulho dá 30% de slow, é sacanagem, não é possível. A para o Lupe e D para o baiano e a resposta correta é a letra C. Ah, 20% não dá. E dá um ponto para mim, por aproximação. Não, os dois erraram. Não, pera aí. O porreço você passava assim. Não, é, tinha que ser por aproximação. Não dá. Um a um. Mas tudo bem, não tem ninguém na liderança ainda. Vamos à pergunta de número 5. Quantos campeões tem seu nome iniciados pela letra N? Letra A, 5 campeões? Letra B, 6? Letra C, 7? Letra D, 8? Não adianta tentar contar, Lupe. Você não vai lembrar. Eu já peguei meu chute aqui já. Você não vai lembrar. Você vai tentar contar? Tenta aí, tenta aí. Então duvida, ele vai esquecer algum e vai errar a conta. Não adianta tentar contar. Norgana. Ele tem 10 segundos ainda. Vai contando, Lupe. Vai pensando. Ah, mano. Já fui, coloquei aqui. E aí, quantos? O meu, eu vou de B, 6 campeões. Eu fui de A, 5 campeões, velho. A, 5 campeões pra um. B, 6 campeões pra outro. E a resposta correta é a letra C, 7 campeões. 7? Eu ia pegar o seu último. E aí, como tem 7, cara? Ó, Nasus. Pode falar. Nami, Nasus, Nautilus, Niko, Nidalee, Nocturne e Nunu. Nossa, eu não peguei Nautilus nem Nami. E eu sou suporte. Foi nos dois que eu estuvei. Eu só lembrei desses dois, ó. Eu sou uma anta. Lembrou de Nunu, Nocturne e não lembrou do dinheiro. Vamos pra pergunta de número 6. Continuamos um a um. O feitiço teleporte permite que o usuário se teleporte pra algum outro lugar do mapa. Quanto tempo demora a canalização do teleporte após ser utilizado? Perfeito. 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos ou 6 segundos? Eu também não tenho certeza. Eu vou de chute mais uma vez. Eu vou chutar no B aí, 4 segundos. Nossa, você chuta nos negócios certos, velho. É B. É B, 4 segundos, a resposta correta. Ah, o Baiano chuta os negócios que eu sei e acerta e tenta saber. Eu não sei a teoria do jogo. Eu nunca li isso em nenhum lugar. Eu mentalizei uma play, um cara dando teleporte na minha frente e tentei contar na minha mente. Deu 4 segundos, acertei. Ah, ele puxou a memória ali. Mas é, pô. 100% do meu conhecimento desse jogo é só de prática, velho. Eu nunca li nada em lugar nenhum. É só na prática. Lembrando, já foi 4.5. Já, já foi mais, se não me engano. Já foi 6, se não me engano. Não, eu acho que foi 4.5. Eu acho que já foi, velho. Bom, não lembro agora, mas no momento 4 segundos também, eu sei que já foi mais. 2 a 2, então vamos para a pergunta de número 7. Em 2015, a SKT garantiu seu segundo campeonato mundial. Quem foi o MVP do mundial? Letra A, Marim. Letra B, Benji. Letra C, Faker. Letra D, Bang. E o silêncio reina. Os dois estão pegadinha. Então, pode ser uma pegadinha aí, né? Mas eu vou cair na pegadinha. Eu também, eu estou de C no Faker. Pode ser de Faker, isso é de Cris, né? Esse Faker está muito errado aí, velho. Pode ser pegadinha. Eu não ligo se foi pegadinha. Já que vocês estão empatados, vocês vão continuar empatados, porque foi o Marim. Letra A. Ah, sabia! Eu estava na dúvida entre o Marim e o Faker. Estava entre os dois, né? Eu estava na dúvida entre o Marim e o Faker, velho. O Bang definitivamente não tinha sido. Nem o Bang. Nem o dos Bangs. Vamos à pergunta de número oito. Qual time foi mais vezes campeão da LCS? Letra A, Cloud9? Letra B, TSM? Letra C, Team Liquid? Ou letra D, CLG? Ô, Tichinha. Oi. Ô, velho. Tá difícil, hein, cara? Eu vou... Isso aí tá pegado mesmo, mano. Eu peguei aqui já. Já marcou o seu? Marquei. Eu vou dar ele de... B ainda na TSM. Eu confio na TSM. Eu fui de A, Cloud9. Será que teremos a primeira diferença? Não, não vai ser C. Vai ser C, vai ser C. Vai ser C, não. A Cloud9 ganhou quatro também, pelo menos? O grande time, o maior campeão de todos é o... TSM, letra B. Tá onde? Como é que ganhou? Tô. Vai fazer um V9, sei lá, mano. Escaralhando todo mundo. O V9 ganhou... Só ele ganhou uns quatro solo. N-A-L-U, pra galera não estar acreditando. O time que ganhou mais consecutivamente foi a Liquid, com quatro títulos, mas o maior vencedor aí é a TSM. Quantos? Seis títulos. Ah, e a Cloud9 tem cinco, ou quatro também? Acho que a Cloud9 tem quatro também, não lembro agora, mas acho que a Cloud9 tem quatro também. Vamos para a pergunta de número nove. Em 2018, a Team Liquid foi campeã mundial de Rainbow Six. A equipe, que é composta por jogadores brasileiros, teve um dos jogadores eleito o MVP do Mundial. Quem foi? Letra A, Zigueira? Letra B, Nesk? Letra C, Sexy Cake? Ou letra D, PSK? Coloquei, já. Você sabe a resposta disso aí? Eu posso pedir ajuda pro universitário, sem a Haru. A Haru seria a minha universitária. Aí, hein? Aí o Lupe fica sem universitário? Não tem universitário desse nível aí, o que é isso? E foi o Baiano que falou, deixa eu pra próxima. Mano, o Zigueira deve ser o maior beijo da história, mas eu vou de Zigueira aí, velho. Eu fui de Zigueira também, letra A, Zigueira. Os dois foram de Zigueira e os dois erraram. Foi o Nesk. Mano, esse Nesk, eu sabia que esse cara era alguém, mano, mas eu fiquei tipo, ah, o cara foi MVP. MVP, eu já vi esse nome em algum lugar. MVP, melhor jogador do mundo no ano, o cara é God. O Zigueira eu conheço, ele apareceu ali, eu vou votar nele, entendeu? Porque no meu coração ele foi o MVP. Exatamente, eu também tô nessa, mano. O Zigueira é bravo. Os caras erram o MVP até lá, né? Vamos à pergunta de número 10, continua 3x2 para o Baiano, vamos bater o recorde histórico aqui do programa. Pergunta de número 10. Essa é difícil. Não, eu acho que essa é fácil, sei lá. Quantos campeões representam o vazio, o reino do vazio? 5 campeões, 6 campeões, 7 campeões ou 8 campeões? Escolheu já no P. Ah, velho, vamos fazer aqui na sorte, vamos ver o que eu penso aqui. Olha, no N ele contou e ele chegou perto. Eu tô de B6 de novo Não sei o que eu vou, velho Eu vou de... É Eu não chutei nenhuma vez essa letra Eu vou chutar essa letra D de Deus D de Deus pra um, B de benção Um para o outro e a resposta correta É a letra D, oito campeões O loop foi Certeiro Olha os campeões, Xogá, Kassadin, Kha'Zix Kaisa, Kogmal, Malzahar Rek'Sai e Velkos Das atuais equipes do CBLOL Qual foi a única que ainda não teve Uma passagem pelo circuitão? Letra A, Flamengo, letra B, Prod Letra C, VivoCade, letra D, NTZ Foi Tô de D também, NTZ D de dado D pra um, D pra outro, NTZ E a resposta correta é a INTZ Que ainda não caiu Ou que nem passou por lá Não sabe o que é jogar o circuitão em NTZ 4x4 Essa aí tava na das fáceis É, essa tava na das fáceis Eu vou escrever maior que tá muito pequeno, eu acho Não é, tá 6 O fato de tá escrito já tá bom 4x4, vamos à pergunta de número 12 Quanto de vida restaura a poção de vida? 100 de vida ao longo de 15 segundos? 125 de vida? 150 de vida? Ou 175 de vida? Foi? Já foi, já? Tô de C C Os dois foram nascer E os dois Acertaram 150 de vida Ó, tá no... Você chutou, Baiano, não? Eu chudei, eu chudei Ah, porra De que adianta eu ter conhecimento? Dizinha, me fala Não adianta nada Conhecimento é prático Eu nunca li isso Eu nunca botei o mouse em cima E li o que a poção de vida faz Mas eu imagino que você 150 ali Pelos confronto, tá lendo e fez Eu tô com pouca vida Eu vou usar poção e pronto É isso Exatamente, exatamente Que maldade Que maldade Vamos à pergunta de número 13 Qual o verdadeiro nome do campeão Pantheon? Letra A, Pilas ou Pailas, não sei Letra B, Atreus Letra C, Kigan Ou letra D, Kai Você sabe, ô Lupão? Ah, eu fui na familiaridade aqui Eu coloquei já Mano, eu tô de B e você? Eu fui de B também Ah, não! É o deus da guerra, Atreus, não é? Eu não sei Sei lá, não tem um negócio assim? A letra correta é a letra B, Atreus Mandaram bem, acertaram O deus de alguma coisa, velho Eu sei por causa da música da fritação do Pantheon Que o nome é Atreus Que eu sempre escuto, mano É só por causa... Olha, N-A, velho N-A O cara coloca as músicas na playlist do Cebolão E aí consegue decorar as coisas do... Exatamente, é isso, velho É isso, mano Boa, boa 6x6, continuamos empatados E o chat vai à loucura Porque no momento eles que vão ganhar Os 125 reais de RP Pergunta de número 14 O item Capuz da Morte de Rabadon Pode ser evoluído pelo Orne E se torna Coroa da Morte de Rabadon Quando isso acontece O item ganha um grande aumento de poder de habilidade Quanto de poder de habilidade Esse novo item aí tem, né? Esse novo item concede 165, 170, 175 Ou 180 de poder de habilidade Foi Eu vou de B de novo Eu fui de D de dado, velho 170 pro Baiano 180 pro Lupe O que você ia falar, Lupe? Desculpa Boneca roubada Eu coloquei na opção mais roubada, entendeu? Entendi Vamos então ver quem foi O cara que acertou Nenhum dos dois C, 175 Nem B E nem B Olha, hoje o programa tá incrível Os dois estão com um chute totalmente torto Tá sempre mais, porra Se der empatado Ah, mas o chat vai querer usar RP, mano Nossa, essa regra aí deu uma quebrada Porque se fosse por aproximação Eu tava ganhando ainda Não, pá, não Não tem essa de aproximação no Enem, não No Enem acertou e errou É Aproximação é boa Vamos à pergunta número 15, então No primeiro mundial da história do Loozinho A Fenerik foi a grande campeã Qual equipe ficou com o vice-campeonato? Letra A, TSM Letra B, CLG Letra C, Against the Authority Letra D, Epic Gamer Foi Meu Deus, mano Que que é isso, velho Eu vou de B E você não? C Ele sabe que falou com autonomia, acabou Falou muito rápido E acertou Foi a C Triple A Famosa Triple A Que chegou na grande final Você foi de CLG, pai Não tinha uns É porque Gamer era um shoot tão melhor Não tinha CLG nessa época aí Não tinha, tinha Jogou Tinha, mas era Os caras não eram tão bons Hot Shot GG Que é isso Hot Shot Ah, não Era o Hot Shot Nidalee de Dias Foi o Isso Beleza Um campeonato icônico Eu tava jogando Dota nessa época aí ainda, rapaziada Não tava jogando long ainda, mano Xuxei É Xuxei da final Xuxei mais 4 Foi o que ganhava Foi isso, meu E o Xuxei foi MVP Ah, Xuxei X-Pack, né O X-Pack era top, se não me engano A equipe Xuxei mais 4 Xuxei mais 4 É isso mesmo Com aquele seu Gragas Bom 7x6 O Lupe dá um passo à frente Pergunta de número 16 Qual o nome da habilidade Ultimate da campeã Sejuani? Letra A Ira do Inverno Letra B Prisão Glacial Letra C Congelamento Permanente Letra D Fúria do Norte Foi Ah, mano Eu vou de B Eu só tô na B, mano Ah, eu fui de B também B de Benson Os dois foram na B de Benson Ah, é bom pra mim, na real Os dois Acertaram Prisão Glacial Mesmo Pô, mas Fúria do Norte Seria um nome Muito da hora, na real, né, velho Eu vi esse Fúria do Norte aí Ia ser insano É o nome da passiva dela Faltou um acento no Fúria Eu falo mesmo Você errar Você tá terminado em IA Cara, é que eu escrevo muito Fúria do CS Do CBLOL Que é sem acento, velho Aí eu acabo Me trolando Aí quando o meu celular Corrige pra Fúria com acento Quando eu tô tweetando Falo, nossa, a Fúria jogou bem Que eu falo às vezes Aí não dá, entendeu? Tem que tirar Como é que é a regra ortográfica aí, ô, Lupe? Paroxítona terminada em IA Aí é acento Aí tem acento, exatamente Caramba, olha Aula O cara tá preparado pro Enem Ah, o cara tá preparado pro Enem, velho Ponto pro Lupe Não, tô brincando Ponto extra Ponto extra Vamos à pergunta de número 17 A última que vale um ponto, beleza? Vamos lá O feitiço Clareza Só pode ser utilizado no mapa Aran Esse feitiço restaura a sua mana E também a dos aliados Quantos por cento de mana ele restaura? Letra A 50% da mana máxima Mais 25% dos aliados Letra B 60% da sua e 30% dos aliados Letra C 55% da sua e 25% dos aliados Ou letra D 55% da sua e 30% dos aliados Quero ver quem é que joga Aran Ah, mano Que doideira, velho Eu não jogo Aran não, mano Eu vou de... Eu vou... Eu já escrevi aqui Eu vou de A Só porque não teve A ainda, eu acho Ô, Baiano Tá bom, tá mesmo Vou fio de A também Ah, não é possível, velho Não é possível Os dois foram de A E os dois acertaram Resposta correta Caramba Eu ia de A ou B Porque assim Tinha uma proporção legal Tá ligado 50% pra 25% 60% pra 30% Tá show As outras são meio quebradas, né As outras são meio quebradas Não fica meio legal assim Vamos à pergunta de número 18 Lembrando, valem dois pontos É hora ou da virada do Baiano Ou o loop começar a estompar Vamos lá Pergunta de número 18 O item Prisão de Feitiços Tem uma passiva que permite coletar acúmulos Para aumentar o seu poder de habilidade E a sua velocidade de movimento Com o máximo de acúmulos Quando ativado Quanto o item concede Desses dois atributos? Letra A 70 de poder de habilidade Mais 40 de movimento Letra B 75 de poder de habilidade Mais 45 de movimento Letra C 80 de poder de habilidade E 50 de movimento Ou letra D 85 de poder de habilidade E 55 de velocidade de movimento Quão roubado é o item é? Vamos ver Fazer aqui os cabos Eu já dei o meu chute Puxa três Sobe dois Sobe dois ali Considerando Ah cara Vamos de 5 segundos Eu vou de Eu já fui aqui Coloquei Coloquei Eu vou de A Chute no A A 70 40 B de bola Não sei 75 45 E a resposta correta Roubado Eu também acho Continuamos 9 a 8 Vamos a pergunta de número 19 Que também vale dois pontos Lembrando que vocês ainda tem o troca Mas ninguém usou Então pelo jeito ninguém vai usar Ah gente podia ter pulado né cara Mas eu não ia aceitar pular isso aí não Ah não é pular É troca É troca É troca É pulo Vamos a pergunta de número 19 A dança do campeão Garen É inspirada na famosa dança De um personagem de desenho Qual é esse personagem? O Dexter Do laboratório de Dexter Johnny Bravo Do Johnny Bravo O Máximo Do Eu Sou o Máximo Ou Popeye Do Popeye Foi Pô você sabe? Tô entre duas ali Mas eu chutei Chutei com convicção Pulo Pulo Ah não Ele tem que Ele tem que Ele tem que concordar Vamos pular aí Vamos pular essa porra Não faz sentido Você vai querer ganhar Os RP Ganhar o O evento aqui Por causa de uma pergunta de Dexter Johnny Bravo Eu sou o Máximo Vamos pular ozinho mano Vamos pular ozinho raiz Vamos pular essa aí Mas esse é Lózinho Não Esse aqui é Lózinho Pô Johnny Bravo Eu sou o Máximo Popeye Que porra é essa Cultura Cultura Vamos Vamos dar Eu vou errar Eu vou errar Eu vou de Johnny Bravo Ah perfeito Eu fui de B também Os dois foram de Johnny Bravo E os dois acertaram É o Johnny Bravo A dancinha que ele faz assim Com os bracinhos Pra um lado e pro outro Foi com convicção Dois pontos pra cada um Lupe chegou a 11 E Baiano chegou a 10 É the last one agora Quem ganhar ganhou Última pergunta Se errarem O Lupe ganha E quem acertar Se os dois acertarem O Lupe ganha Você tem que acertar E ele errar Meu Deus Eu nem lembro Qual que era a pergunta 20 Vamos lá Ó Pergunta de número 20 O item Cintilação etérea Pode ser usado Pra construir Quantos itens completos Letra A Dois Peraí O que que é isso Letra C Quatro Ou letra D Cinco Valeu Peraí Que item é esse Alguém Que item é esse Tem que pular Vamos pular Você não fez a mínima ideia Eu não faço a mínima ideia De que que seja Cintilação etérea É porque eu não sei Traduzir essa palavra Vamos decidir nesse Eu já tô com o meu palpite Eu já tô com o meu palpite Ele não quer pular Olha ele devolveu O Lupe Ele é Oito segundos E aí Lupe Anota aí Eu quero você anotando Porque eu não quero Que você copie junto de mim Porque se ele só Falar o mesmo que eu Ele já ganhou automaticamente Acabou o Lupe Anota Anotou Eu tô de B Eu fui de A O baiano foi de B Três itens O Lupe foi de A Dois itens É A ou B Não é possível E a resposta correta É a letra C Quatro Vocês erraram Os itens que ele faz Prisão de feitiços Perdição de elite Turíbulo E sombra gêmeas Qual item é? É aquele fantasminha Que dá velocidade de movimento E poder de habilidade Custa 850 Você faz Ah De 850 Mas que tradução é essa? Como é que é em inglês? Não tem nada a ver com Não tem a mínima ideia Eu não jogo inglês Há 8 anos Não é Withers É não sei o que Wisp Não sei o que Wither Mas mais uma vez Eu cheguei mais perto Pelo amor de Deus Tem que mudar as regras Futuramente De 20 perguntas Umas 12 Eu fiquei do lado da certa De novo De novo Muito obrigado Vocês dois Por terem aceitado o convite Começar com você Baiano Se quiser divulgar Falar alguma coisa Para a galera Fica à vontade Que depois esse vídeo Também vai para o YouTube Então usa o tempo Que você quiser Eu não tenho muito O que divulgar não Só rapaziada Já sabe Me segue Coloca com nós E é isso Tamo junto Família Dá-lê Dá-lê E você Lupão Eu vou agradecer O Ticho Baiano Pelo convite Rapaziada do chat Que agora está Mandando o Bad Loop O Loop Eu posso sortear Esse É pode É isso que eu ia falar Posso sortear esse RP Para o outro Para o meu chat Pode Pode Aí depois você me passa O nick e tal Certinho A gente faz o Faz o pagamento É isso É isso Aqui Para o povo Exatamente Como prova de humildade 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 Está ótimo Só vai me informando Fala Foi esse cara que ganhou Adiciona ele É isso Galera É isso Rolou aí O Tichinha Game Challenge Curtiram? Curtiram o Tichinha Game Challenge De hoje? Foi legal Vai